Feliz Ano Novo! Hoje começa um novo ano e eu desejo pra você que realmente seja um ano de muita alegria, muita felicidade, muito sucesso, muita paz, muitos bons sentimentos, muita coisa boa. E diante disso eu realmente espero que a sua saúde fique cada vez melhor. Pra isso eu quero saber se você sabe como melhorar a sua saúde nesse ano, pois você tem 365 dias pra planejar e poder fazer que ela melhore. Você conhece sua saúde? Você realmente coloca a sua saúde como prioridade? Então convido a você a fazer essa reflexão, pegar um papel e uma caneta e escrever como primeiro passo o que você precisa melhorar na sua saúde. Você se conhece? Você sabe? Será que você precisa perder peso? Será que você precisa fazer exames, algum check-up geral pra conhecer melhor a sua saúde? Será que você precisa cuidar mais da sua espiritualidade? Sim, porque ela vai fazer com que a sua saúde física também melhore. Será que você precisa conviver mais com seus amigos? Será que você precisa rever alguma situação referente ao uso de medicamentos? Será que você precisa fazer mais exames preventivos? Enfim, procure conhecer a sua saúde e tentar pensar o que você precisa melhorar. Diante disso, depois que você tiver esse conhecimento, esse reconhecimento da sua saúde que você deve escrever num papel, faça metas. Depois de conhecer a saúde e estabelecer metas do que você precisa melhorar, vai ficar fácil você saber o que você precisa fazer. Por exemplo, se você está além do peso que você gostaria de ter, faça metas de sete dias. Comece devagarinho, não queira fazer tudo num dia só. Isso é impossível. Você tem 365 dias pra atingir a sua meta. 365 dias de novas oportunidades. Fazer caminhadas, cuidar da sua espiritualidade, ler bons livros, tomar direitinho a sua medicação. Enfim, fazer atividades que você possa alcançar sua meta. Depois de sete dias, reavalie essas atividades. Você conseguiu fazê-las? Ótimo, parabéns. Se sinta orgulhoso de si mesmo. E diante disso, recompense-se. Você merece. Faça coisas que te deem prazer. Assim, a vida se torna mais prazerosa e mais feliz. Convide também amigos pra que se alinhe a você no cuidado da sua saúde. Tendo amigos junto a você, facilita o caminho. São pequenas dicas que eu trago aqui pra fazer você cuidar melhor da sua saúde. Dê prioridade a ela. Lembre-se que você tem um ano inteiro pra fazer melhor. E isso depende de você. Feliz ano novo, cheio de boas energias. E aí E aí E aí E aí